Anthem é a grande tacada da EA agora neste mês Seguindo o grande sucesso absurdo de Apex Legends Que pegou todo mundo surpreso e está dominando o mercado A EA continua com a campanha dela de tentar fazer com que o Anthem Seja alguma coisa na vida e seja o próximo hit da empresa A questão é que finalmente já estão começando a sair as primeiras análises Os primeiros vereditos de Anthem E agora nós da Central vamos passar para vocês E mostrar para vocês o que estão dizendo sobre Anthem Qual é a opinião daqueles que já jogaram o game por completo E o que eles acharam do game Olá galera, quem falou que vocês é o Lion da Central Hoje eu estou aqui com o White E a gente vai mostrar para vocês o que os outros criadores de conteúdo Os outros youtubers e as outras mídias estão achando sobre Anthem Que já está disponível há alguns dias no mercado, né White? É isso aí, então galera a gente acabou vendo algumas análises aí da gringa, né Principalmente, que a galera pega o jogo antes, né Consegue jogar já e entender bastante como é que funcionam as mecânicas Se o jogo tem um endgame bom, etc Então a gente vai passar isso para vocês Mas então, Lion, vamos começar agora falando aqui da campanha principal Que eu já fiquei sabendo que tem bem pouco tempo para jogar ela Tem, sei lá, 10, 12 horas Então me conta aí, como é que funciona a campanha Tem a questão de decisões, porque é um jogo da BioWare, né Então a gente espera que tenha vários finais diferentes, né Então como que está essa questão? Muito bem, cara Anthem, né, feito pela BioWare BioWare que já fez franquias incríveis Smash Effect, Dragon Age Ela que é, né, um grande mestre de Storytelling Então a galera ficou o que? Raipada quando viu, né, o mundo de Anthem Parecia ser tão bonito, tão, né, criativo Pensando, vai ser um modo de campanha foda Galera, o que a galera que já jogou Anthem está falando É que a campanha é super curta E é uma porcaria Nem parece que é da BioWare, sério O jogo tem literalmente 10 a 13 horas de campanha Se você estiver fazendo As missões são extremamente lineares Você não tem liberdade para fazer a missão como você bem entender Não existe isso As opções de diálogo não existem Não tem opção de diálogo no modo campanha Os diálogos, as opções de diálogos estão disponíveis apenas em diálogos De contratos e missões secundárias E mesmo assim, mesmo esses diálogos As opções são inúteis Porque não importa se você toma a decisão A ou B O boneco vai reagir, o NPC vai reagir à sua decisão Mas na frase seguinte ele já volta para o padrão E já vai dar as outras respostas que ele já ia dar desde o começo Ou seja, não tem qualquer tipo de decisão em Anthem Não tem modificação pelas suas ações no modo campanha em Anthem E muita gente falou que a história é muito broxante Decepcionante, não acontece nada de interessante Os personagens são toscos A atuação é horrível As frases são horrorosas Os escritores do Anthem botaram umas frases bem ruinzinhas E os personagens não são cativantes Então você, sabe, tem um contraste que tipo É uma coisa que todo mundo estava raiapado Era a história do Anthem Será que vai ser um modo campanha foda? Infelizmente, pelo que estão falando Não, não é uma campanha foda Você não tem finais, sabe Que você pode modificar o que vai acontecer Você tem uma campanha curta, linear e repetitiva Todas as missões do Anthem Ou é defenda esse local Ou vai lá, pega esse item, leva pra lá e defende Ou seja, você não tem uma criatividade Você não tem uma liberdade para ter uma campanha única E isso vai contra tudo o que a Bioware já fez, sabe O que inclusive muita gente está falando É que o Anthem é o Mass Effect Andromeda 2.0 versão online E cara, isso é bem preocupante, tá ligado Porque tipo, a galera falava Não, Mass Effect Andromeda foi uma porcaria Mas não foi feito pela Bioware Pelo estúdio principal, era estúdio secundário Galera, parece que não é isso, tá ligado Parece que a Bioware simplesmente ficou ruim mesmo A Bioware está cagando Sim, em cima dos games que ela está fazendo Não está sabendo mais fazer game Nem a história dos games eles estão sabendo mais fazer Porque já rolou com o Mass Effect Andromeda E agora está rolando com o Anthem Então parece que é sim uma decepção, infelizmente Especialmente para quem é fã da Bioware E que curte os jogos Tipo eu mesmo, que sou fã louco de Mass Effect Ver uma coisa dessas acontecendo no Anthem Cara, bem triste, bem decepcionante Já vamos começar então falando Acho que do principal, né Sobre o endgame do Anthem Porque assim, o Anthem é um jogo Onde a EA quer vender como serviço, né Então eles estão prometendo que o jogo vai ter Anos e anos de conteúdo, né Então a pessoa, ela precisa ter um jogo Onde não seja enjoativo, por exemplo Exato O que estão falando sobre o final do jogo de Anthem? O que que eles estão falando? Bem, já vamos deixar bem claro que Anthem É uma decepção total Em questão de conteúdo e endgame por si Esse estilo de gênero de jogos, né Esses Shooter Looters É basicamente um jogo em que você vai lá Atirando os inimigos O inimigo vai dropar recursos Vai dropar armas Vai dropar loot Você vai lá, pega o loot E o loot vai ter um certo número Uma raridade A proposta do jogo É você ficar pegando loots Cada vez melhores Pra construir um personagem cada vez mais forte Baseado no nível que você tem A gente vê isso com The Division Com Destiny e assim por diante A proposta do Anthem é ser justamente isso É ser um looter shooter E como você mesmo disse, né White O game precisa ter um endgame forte Ele precisa ter um final de game Onde você termina a campanha Mas você tem motivos E você tem, sabe Uma questão gostosa De ficar looteando Um motivo pra jogar E pegando coisas Isso, pra continuar jogando E pegando e melhorando O seu personagem E como eu falei A galera da gringa Que já jogou Já zerou E tá dando as suas opiniões Tá achando simplesmente Uma decepção É horrível Anthem não possui basicamente Um endgame Quando você termina a campanha Que por sinal Depois a gente vai falar um pouco Mais detalhadamente sobre a campanha Que é super curta Tem mais ou menos aí Dez horas só de campanha É super curtíssima A campanha Você ainda precisa Ficar grindando E ficar repetindo missões Do modo campanha Que você já fez Pra pegar o level máximo Depois que você repetir Várias missões E pegar o level máximo Do Anthem É aí que começa Tecnicamente o endgame Que você libera Os strongholds Que são fortalezas Com chefões E aí você começa A iniciar Sua busca por loot Cada vez melhor A questão É que Essas fortalezas Galera São uma coisa Extremamente importante Em qualquer game Desse estilo Porque São as grandes fortalezas Que vão trazer Aqueles bosses Aquelas lutas Incríveis e fodas Sabe Com chefes enormes Que você tem que juntar Com seus amigos Pra matar E Anthem Não tem isso Começa por aí Você não tem Raze Você tem 3 fortalezas só E dessas 3 fortalezas Que estão disponíveis Duas Você já viu No começo do jogo Você passa por uma fortaleza Que é aquela que tem O bicho aranha Crustácio Não sei das quantas Depois A segunda fortaleza disponível É literalmente A última missão Do modo campanha É literalmente O chefão final Do Anthem Só que mais forte agora Só que tipo Levemente modificado E aí O terceiro Stronghold A terceira fortaleza É a única fortaleza Literalmente nova Que você tem Que aí é como se fosse um tanque Torre Canhão Que você tem que ficar desviando E é basicamente isso Você tem essas 3 fortalezas Você vai ter que ficar repetindo Em dificuldades mais altas Você vai ter as missões Do modo campanha Repetindo Em dificuldades mais altas Você vai ter alguns contratos Diários E semanais Que você pode fazer Lá Pela sua base Pra pegar as moedas Na sua base Isso E fazer missões diárias E missões Desafios semanais E só É literalmente isso O endgame De Anthem É você ficar repetindo Missão Do modo campanha Com dificuldade Mais alta E cara Essa é a coisa mais Tosca Preguiçosa E Escrota Que eles poderiam fazer Porque Quando eles falaram Vamos colocar as mesmas missões Com uma dificuldade maior Eu pensei Beleza Pode ser que pelo menos Você tá fazendo a mesma missão Só que sei lá Você tem inimigos novos Inimigo tem armadura Ou então o inimigo Tá numa posição diferente Sabe Coisas novas Quer repetir a missão? Repete Mas faz algo de novo nela E Cara Você chega no endgame do Anthem O que a galera tá falando é que Quando você chega pra fazer as missões De novo No modo difícil É a mesma missão idêntica Com os mesmos inimigos Nos mesmos locais A diferença é que agora Eles tem mais vida E você causa menos dano Eles são esponjas de dano E você faz a mesma coisa chata Que você fez antes Só que agora É um pouco mais difícil Ou seja Qual é a graça? Pro que que eu vou ficar Fazendo a mesma missão 30 vezes Só pra pegar umas moedinhas E juntar a minha skin Ou seja Não vale a pena Ou seja O endgame de Anthem É uma decepção Não tem conteúdo Não tem coisas pra fazer Outra coisa No modo campanha Pra terminar a campanha Você tem que completar Todos os desafios Basicamente do jogo O jogo tem desafios Tipo Ah Mate com uma suprema Mate num combo kill Sei lá Faça três Flexões Não sei Você tem que fazer Esses desafios E esses desafios Dão moedas do jogo Dá bastante moedas Inclusive E você tem que fazer Todos os desafios Basicamente pra chegar No endgame E aí Depois que você passa Disso no endgame Você não tem mais Desafios para fazer Ou seja Você nem tem mais O que fazer No endgame Do Anthem Porque você já fez Todos os desafios E isso ainda Acaba arruinando A questão de Economia do jogo Porque você não tem Mais maneiras De ganhar moeda De uma maneira decente Ou seja Ainda vai ferrar A questão de skins E de microtransação No futuro Que também depois A gente fala Mais aprofundadamente Beleza Então Endgame Um pouco decepcionante Pra galera que jogou já Bem decepcionante A gente vai testar Isso dia 22 Galera quando lançar E fiquem ligados No quadro Overedito Aqui do canal Que é o quadro De análises Então todo jogo Lançamento A gente faz análise Aqui no canal Pelo menos todos Que a gente joga E lá Você falou que a campanha Então tem Mais ou menos De 10 a 12 horas Que é uma campanha Curta Infelizmente E em questão Em questão De desempenho Do jogo Eu vi que a galera Estava reclamando muito Da questão de loading Que história é essa? Então Cara Olha só Como você mesmo Falou da campanha A gente checou Inclusive Tá galera No How Long To Beat Ele é um site americano Super recomendo pra você Que tá curioso Ele mostra A média De horas Dos jogadores Então Todo mundo Que jogou Anthem Que postou Os seus resultados lá Você vê a média De tempo Então O modo história Tem mais ou menos Umas 10 horinhas É bem decepcionante Inclusive pra padrão Da Bioware Que é uma empresa Que sempre trouxe Que sempre trouxe Modos Modos Campanhas Incríveis Histórias Incríveis Pequeno pra um jogo Desse tamanho Eu esperava no mínimo Umas 30 horas Uma campanha Eu também Cara Ainda mais Tipo Cara Eles falaram o que Que tem fanboy Do Anthem Falando que o game Ia ter potencial De durar 10 mil horas De jogo Você pode jogar Pra sempre E tipo Você vai ver A campanha tem 10 horas E você ficar repetindo Essa campanha pra sempre Ou seja Tecnicamente Qualquer jogo Da história Pode ter 10 mil horas De duração É só você ficar repetindo Infinitamente Mas até aí né Fanboy é fanboy E aí o que acontece Você tem essa campanha Super curta Que além de ser curta E como eu falei Depois a gente Entra em mais detalhes Sobre a campanha Pra falar A questão do enredo Você tem a questão Que a própria campanha Já sofre De problemas De loading Cara Os loadings De Anthem São uma porra A gente passou por isso Na demo A gente tentou jogar demo E não conseguiu Basicamente Porque os tempos De loading Era o que 20, 30 minutos De tempo de loading Às vezes Travado né Wed Você mesmo falou Que você passou por isso Né cara Sim E mesmo quando passava O loading já demorava um pouco E cara Os loadings de Anthem São um horror São sabe Uma atrocidade De demorados E eles estão Em todo santo lugar Você vai Entrar na sua base Tem loading Dentro da base Se você quer ir numa loja Numa forja Tem loading Você sai da base Tem loading Você tá indo pra área Da missão Tem loading Você tá indo pro chefão Da missão Tem loading E loading São demorados A gente tá falando De 2019 Um jogo que tem Um, dois minutos De tempo de loading Isso é um absurdo Sabe Isso daqui é extremamente Mal optimizado E eles nem aproveitaram A tela de loading Pra poder fazer Alguma coisa interessante Não É simplesmente Uma tela parada Carregando lá Por um, dois minutos Ou seja Ele já roda mal E o mais engraçado Lá é que Tem gente falando Que Fanboys né Óbvio Pra falar isso Que eu vou te falar agora Galera É coisa de fanboy Eles falam que Se o jogo está Com muito loading A solução Pra você É você comprar Um SSD Então assim Pra você jogar Enter Você tem que pagar Ó Duzentos e cinquenta reais No jogo Duzentos e trinta e nove Desculpa Vou falar o valor certo Antes que me critiquem Duzentos e trinta e nove No valor do jogo Você ainda tem que comprar Um SSD então Pra poder não ficar Preso nos loads Porque cara Esse é patético Eu lembro de um jogo Que tinha muitos loadings Que era o ReCore Da Microsoft Eu simplesmente Abandonei o jogo Porque o load Era de três minutos E Não era um ou dois loadings Era tipo Praticamente toda hora Um load Então cara É inviável Hoje em dia Você ter um load Desse jeito É inviável É ridículo E tipo Os gráficos nem são tão bons Assim A gente já fez um vídeo Falando disso O game levou Um puta de um downgrade Eles tiveram A cara de pau De falar Que aquela demo Aquele trailer Primeiro trailer de Anthem É gameplay Final Que mostra Como o game vai ser no final É mentira O jogo não tá bonito sim O game tá capado sim Levou um puta de um downgrade Tá feio Então assim Não tem motivo Pra ter tanta tela de carregamento Especialmente em transmissões Eu acho que isso É a maior atrocidade Você ter endgame Dentro da base E em transmissões Ou seja É um horror Sabe E você vai lá E me fala Que tipo Não Mas pra consertar O tempo De loading demorado É só comprar um SSD Não cara O conserto Pra esse problema Não é eu comprar um SSD Eu não preciso comprar um SSD Pra isso O conserto É vocês fazerem um game decente E sabe Colocarem Uma maneira De ele carregar decentemente Só isso Até já tem uma mensagem Da BioWare Dizendo que eles vão tentar Arrumar esse problema Em breve Então Vamos ver né Se eles vão conseguir Mas passando a informação Aqui pra galera Que se ficar preocupado Com loads Que a gente tá falando aqui Que a galera tá falando muito Eles tão tentando arrumar Tá Então é isso Outra coisa Lion É Questão de gameplay Tem também Nas análises A galera falando Um pouco Criticando um pouco O sistema de armas Do jogo Explica um pouco isso aí Sim O que acontece Anthem Tem uma gameplay Muito gostosa Em questão de movimentação A movimentação Do jogo É linda Você consegue voar muito bem Eles até melhoraram bastante A movimentação de voar Eu vi que da demo Eles melhoraram Deram uma melhoradinha Pegaram um feedback legal Só que assim Anthem Apesar de você ter Uma movimentação legal O que realmente importa É o combate E o combate de Anthem Tem dois aspectos fortes O primeiro É a questão do tiro E o segundo É a questão de habilidades Cada javelin Cada armadura Tem habilidades próprias E a grande sacada Do combate Que faz ele ser tão legal Ser tão interessante É você combar Essas habilidades Com as dos seus amigos Então você tem por exemplo Uma javelin colossus Você tem um tanque Você tem por exemplo Um morteiro Você vai atacar o morteiro Enquanto o seu amigo Tá com uma javelin Os raios Dos raios Aí você combo o morteiro Com os raios Que vai criar uma explosão sônica Sabe Aquela coisa de você Combinar habilidades Para poder fazer Combos extremamente fortes Isso é muito legal E isso é o que realmente Faz o combate De Anthem ser interessante E acabar com o inimigo De verdade Porque a realidade É que as armas em si De Anthem Não tem Sabe Aquela coisa De ser Única E legal As armas de Anthem Você tem uma variedade De armas Mas a realidade No fim É que todas Têm um sentimento Que todas são iguais Sabe Você não tem Você não sente Uma diferença brutal De pegar um rifle De pegar uma light machine gun Ou por exemplo Pegar uma de rajada Pegar um Isso Uma RPG Você não sente Uma diferença forte Tá ligado Claro Se você comparar Uma sniper Com uma 12 Claro que vai ter Uma gameplay diferente Mas se você comparar Entre as 12 Não tem uma coisa forte Ah entendi Então o jogo Obviamente deve ter Estilos de armas diferentes Mas quando você Pega armas iguais Do mesmo estilo Elas são parecidas São parecidas Ou seja Você não tem aquela questão De procurar a arma Ideal pra você Você pega o estilo De arma que você gostou E fica Sabe Jogando pra pegar Numerozinhos a mais Ou seja Metade basicamente Da gameplay de Anthem Já é jogada no lixo Porque isso te deixa Somente com uma coisa Que é realmente Foda e legal Que são as habilidades E pra isso Você vai ter que Se comunicar com seus amigos Pra poder fazer Combos interessantes A questão é O jogo não tem Um aspecto de gameplay De comunicação Porque o que acontece Ele não tem sistema de ping Você não pode ficar Pingando pros seus amigos E você não tem Sabe Chat que não seja Por voz Ou seja Se você não tiver Um microfone Pra se comunicar Com seus amigos Você se fodeu Porque você não consegue Combar Tá ligado As habilidades Com o cara Que é aleatório Que entrou no seu grupo Aleatoriamente Então você já tem Um problema grave De gameplay Que é a comunicação Que tá falha E cara É tão falho A questão de comunicação No Anthem Que por exemplo Quando você morre No jogo Você fica parado Ali no chão Você precisa ser revivido Isso é padrão Como qualquer outro jogo Sim Só que o Anthem Não tem uma questão A galera reclamou bastante Que o Anthem Não tem a questão De quando você Cai no chão Todos Conseguem ver Que você tá caindo no chão Não fica tipo Piscando na tal Tipo Ah aliado Derrubado Vá levantá-lo Não tem uma coisa dessas Então muita gente Então muita gente Tá sofrendo De tipo Cair no chão Fui derrubado E ninguém viu Onde eu caí Ninguém tá conseguindo Me ver Pra vir me levantar Então o cara Passa tipo Dois minutos No chão Enquanto a galera Fica lutando com o boss Então vale a pena Tipo Se matar Pra renascer Então É A galera literalmente Se mata Ou quita Tá ligado Porque ele não aguenta Esperar É coisa Sabe tipo Erro de principiante Erro de quem nunca Fez videogame Não erro que a Bioware Devia estar cometendo Então sabe É decepcionante isso Bom Tem mais a questão De microtransação Que a gente pega Bastante no pé aqui Que a gente não concorda Muito Vocês sempre vão ver A gente falando De microtransação Independente do jogo Não achem que é Por causa de Anthem A gente já fez aqui Vídeo Recentemente Sobre Rage 2 Que é um jogo Que vai ser lançado ainda Que já tá tendo Polêmica de microtransação E tem essa questão Já saiu a loja A gente viu Que eles baixaram O preço da loja Em moedas premiums Só que Em compensação Eles aumentaram A moeda dentro do jogo Então Meio que eles deram Com uma mão Tiraram com a outra E tem aquela questão Também A que tava custando 850 No caso 8 dólares e 50 Você pode perceber Que Ela é uma skin Que não é Das melhores raridades Então a gente tem Ainda a possibilidade De chegar A uma raridade Muito mais alta De um preço Muito mais alto Na loja Então Claro Mas skin Você decide Se você quer comprar Ou não A gente não concorda Nem um pouco Com microtransação De jogos pagos Porque você já pagou O jogo Você deveria ter tudo Dentro desse jogo Você já está pagando Você já está pagando 240 reais Você devia ter as skins Mas enfim Você pode se matar Jogando aí Para pegar os coins Mas tem a questão De levar tempo Então fica a critério Da pessoa que quer Se dedicar A um jogo Que pelas análises Está sendo Um pouco repetitivo Até bastante Por sinal Sim Para ganhar coins E comprar skins E elas são poucas Ou seja Você vai ter que guardar Semanas e semanas Para comprar Uma única skin Ou fazer uma microtransação Vale lembrar Cara Que no começo do jogo Você vai farmar Muita moeda galera Porque está tudo liberado Eu vejo gente Comentando Nossos vídeos Dizendo Nossa Vocês estão super errados É óbvio Que vai ser super fácil Eu sei gente Que fez em 5 horas 30 mil moedas Mas é claro galera Dentro No começo do jogo Você já começa Com 40 mil O jogo já te dá 40 mil E no começo Você tem todas as missões Possíveis para fazer Mas Vamos ver No endgame Se isso vai ser assim Não vai cara Não vai Você chega no endgame Ele seca Tá ligado Todas as minas De moedas secam Todo jogo é assim Todo jogo de grind É assim E é claro Se a EA está botando loja É porque eles querem ganhar dinheiro Então eles Mano Não existe essa Não vai ser fácil De farmar moeda Não vai ser fácil Não é fácil De farmar moeda Depois que você termina a campanha Então isso é a história da carochinha E a galera que fala Que tipo É só ficar farmando Galera Isso é fanboy velho O fanboy claramente Acha que o jogo é perfeito Que não tem defeito E que é só ficar farmando Mas sério Ficar farmando semanas e semanas Meses Pra poder comprar Uma única skinzinha Num jogo pago Vai criar vergonha na cara Para de falar bosta Que não rola isso Não rola isso Isso é inaceitável Mas enfim pessoal Isso foi basicamente O que a gringa Falou sobre Anthem Essas foram as análises Lembrando que essas análises Ocorreram nos últimos Três a quatro dias Desde o lançamento Do Anthem Ele ficou disponível Para a galera que pagou Origin, EA, Access, Premium Não sei das quantas Pirueta lá Você paga Para poder ter acesso Antecipado E eles já jogaram E esse basicamente Foi o veredito Da grande quantidade De youtubers E de mídias Que a gente viu Eu vou estar disponibilizando O link Das análises Desses caras Na descrição Para vocês verem Que a gente não está inventando moda Tudo vai estar disponível Sim na descrição Se você quiser checar Em primeira mão A gente só está passando Para vocês as informações E como o White já falou Se você quiser saber A nossa opinião O que a gente Pensa de fato De Anthem Quando a gente Jogar Anthem Fica de olho na central Porque a partir do dia 22 O jogo vai lançar A gente vai jogar E a gente vai trazer A nossa análise No quadro O veredito Aqui na central Portanto Já sabe o que fazer Se inscreve Clica no sininho de notificações E fica de olho Que depois A gente traz Mais conteúdo de Anthem E traz a nossa opinião final Sobre o que a gente achou Sobre o jogo De novo Esse vídeo foi só Para passar O que a gringa O que os outros Estão achando Sobre Anthem Infelizmente Essa decepção Essa triste decepção Do ano Da Bioware Que foi Anthem Vamos ver Se é realmente Isso tudo Que eles falaram Quando a gente Foi jogar Galera Quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Da opinião da gringa Se você de fato Está jogando Anthem O que você está achando Do Anthem Deixe a sua opinião Nos comentários E não se esqueça De se inscrever Beleza Galera Aqui foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais O que você está achando